O estado da arte já está no ar e começamos a temporada assim como terminamos 2020, trabalhando dentro de casa. E se reinventar um pouco a cada dia nessa pandemia tem sido um grande desafio na vida de todos nós, e esse é justamente o tema do programa de hoje. Imaginem os desafios para os artistas e as suas criações, o que esse momento traz para os seus processos e subjetividades? Enquanto a música, o cinema e até mesmo a literatura parecem caminhar mais rapidamente no universo digital, vocês podem imaginar como os museus e as suas exposições têm se virado com as portas fechadas? É normal que você esteja até se perguntando, e se eu quiser ver uma exposição, como é que eu faço? Às vezes nem é preciso sair de casa. Eu sou Gabriel Snack e nesta edição do estado da arte eu vou te mostrar como duas exposições encontraram alternativas para superar todas as dificuldades de exibição devido à pandemia do novo coronavírus. Já começamos com o trabalho inédito da artista visual Yara Martins. A exposição de Profundes nasceu ainda antes da pandemia, mas como o Museu de Arte de Curitiba, Mumba, abre e fecha o tempo todo por conta das restrições sanitárias, uma visita ao espaço fica bem difícil nesse período. Então, transpor a exposição física para o ambiente digital foi uma solução até inesperada, mas que ajuda a trazer uma nova experiência enquanto os museus permanecerem fechados. E o resultado está bem interessante. A Yara se afastou da pintura por motivos de saúde, e o seu trabalho com colagens em tecido e blocos de concreto revelam como a própria Yara teve de se reinventar. Quando eu perdi a condição de pintar óleo, foi a necessidade de um novo material que me fez ficar à procura de materiais novos, e acho que essa linguagem foi o resultado de toda essa dificuldade. Depois, montei a exposição e fechou. E agora reabriu, vai até o fim de março. A solução mesmo, que eu nem sabia que era disponível, foi até a Teca Sandini que me deu a dica, foi esse tour virtual do Ricardo. Porque antigamente eu conhecia vídeo, e que não era nem um pouquinho eficiente para você entender uma exposição. Nesse, ao contrário, esse 3D te dá recursos de você entrar, dar volta na obra, quase que tocar, claro que não é sensorial como se fosse presencial. Mas nós escolhemos uma música que eu achei que foi perfeita, combinou bem, e eu achei que a curadoria foi maravilhosa, do Arthur do Carmo. Como é que você avalia essa experiência, Arthur? Você como curador, que já trabalhou com outras ações artísticas, como é que tem sido esse trabalho de transpor o espaço dos museus para uma amostra digital? Eu acredito que isso ainda é um espaço pioneiro no Brasil. A gente tem poucas instituições que oferecem esse tipo de transposição, que trabalham com esse tipo de transposição. A gente teve uma colaboração importante do professor Ricardo Macedo, que ofereceu as ferramentas para que a gente pudesse fazer essa construção 3D. Eu acredito que nada nas artes plásticas substitui a visita física, principalmente pelo termo, normalmente a gente fala artes visuais, mas a gente tem que pensar que artes visuais e artes plásticas são um sinônimo. Então, a experiência física com a obra sempre será insubstituível. Entretanto, a exposição virtual oferece um mergulho nas obras com mais ferramentas. Então, nessa exposição da Iara, a gente tem a ideia de você fazer transmissões online, você ter a presença do artista online, ter lives e ter recursos que ultrapassem também as redes sociais, fiquem como um registro histórico. é importante. Então, acredito que durante esse período, apesar de a gente ter as exposições fechadas, os museus fechados, a gente tem uma documentação de eventos que talvez não fossem documentados em decorrência da pandemia. O mesmo caminho seguiu o Museu de Arte aqui da UFPR, o Musa. Com os espaços fechados, a exposição Cenas do Interior aposta em objetos comuns do cotidiano. São retratos, cenas de brincadeiras que aguçam um olhar mais calmo e contemplativo, uma busca intimista, à medida que as suas cores e formas ativam a nossa memória afetiva, em tempos de menor contato entre as pessoas. A partir das obras do acervo do próprio Musa, a exposição começou em novembro do ano passado e conta com os trabalhos de 14 artistas, entre pinturas, fotografias, gravuras e desenhos. A Lidiane, que é a curadora da exposição, contou para a gente o aprendizado em montar uma amostra que extrapola as noções de espaço e de tempo. A gente se permite fazer coisas que a gente não faria em uma exposição tradicional. Eu acho uma experiência muito bacana e eu acredito que seria uma tendência para o Musa, pelo menos de que quando a gente tiver uma exposição no espaço, das áreas expositivas, a gente também ter uma extensão dessa exposição no ambiente do site. A iniciativa da exposição teve o apoio do Núcleo Educativo do Musa, que pretende divulgar o acervo do museu durante a pandemia. A ideia é ter, ao longo dos próximos meses, lives e depoimentos dos artistas participantes e versões em audiodescrição para deficientes visuais, além da tradução para inglês e espanhol, acessibilidade em libras e também material didático para escolas da educação básica. A gente vai ter, além das exposições físicas, quando voltar, o trabalho, quando a universidade voltar, voltar a funcionar, as portas abertas, a gente vai ter mais trabalho, com certeza. Mas isso vai ser muito bacana que o público que vai ganhar com isso, vai ter mais conteúdo, além do conteúdo presencial, a gente vai ter essa extensão. Então, acho que é um legado muito bacana que a pandemia nos trouxe, nos obrigou a pensar nas nossas redes sociais, nos sites, na nossa linguagem digital. Eu acho que isso vai agregar mais conteúdo, vai agregar mais valor às exposições em gerais. Então, acho que vai ser uma tendência, com certeza. E você, o que achou das exposições virtuais? Elas são mesmo uma alternativa nesses tempos de pandemia? Diz aqui pra gente, nos comentários. O Estado da Arte vai ficando por aqui e até a próxima. E até a próxima. O que é isso?